Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora com uma mega surpresa. Sim, eu não sabia dessa surpresa, na verdade eu achava até que ia ser uma atualização, mas no final das contas veio aí uma DLC do nada. A Frontier aí então nos presenteando com esta DLC épica aí. Vieram três novos dinossauros, eu não sabia como eu falei antes da DLC, né? Eu soube por causa do Will, que ele me avisou no privado. O Will, para quem não sabe, é o Entre Irmãos e Games, eu vou deixar aí no link para o canal dele caso você queira ver. Enfim, ele me avisou ali, Russell, cara tem uma DLC aí, veio três novos dinossauros. Eu falei, what? Como assim? Porque eu não sabia. Eu achei que ia ser só uma atualização, eles vieram falando na verdade que era uma atualização, ficou bem confusa. E aí pelo visto era só algumas coisas novas do modo desafio e também algumas skins novas que iam vir com esse modo desafio. Então eu não dei muita bola, eu até nem ia fazer muito... Na verdade ia fazer um vídeo mais para frente explicando e mostrando algumas outras coisas. Mas de repente veio essa surpresa aí com três novos dinossauros. E quais são esses três novos dinossauros? Lembrando que a DLC, ela se chama Dinossauros do Cretáceo, ou Cretáxic Dinosaur. Então é só você comprar aí, tá R$10 agora, R$10,90 eu acho. E é só você adquirir na Steam mesmo. Bom, quais são os três dinossauros que vieram então com esta épica DLC? Nós temos aqui então o Carcharadontossauro, que eu já estou com 100% dele aqui com o genoma. Temos também o Igonodonte, que para quem não sabe é o Aladar, né, do filme da Disney. Eu coloquei algumas skins aqui só para vocês verem mesmo, é só uma amostra. Não é todas as skins que eu vou demonstrar aqui, é só algumas. E também temos esse dinossauro que eu não vou saber pronunciar o nome, então eu não vou falar para passar vergonha aqui. Não quero passar vergonha. Então temos aí o novo Pescoçudo aí, digamos. Ele tem várias skins também, a mesma quantidade que o Igonodonte. São, se eu não me engano, seis skins. E o Carcharodontossauro, na verdade, eu até pronunciei errado, eu acho que eu pronunciei Carcharadontossauro, mas é Carcharodontossauro, desculpe aí a pronúncia. Ele também tem mais ou menos umas seis skins, eu até vou mostrar para vocês. Eu vou liberar primeiro aqui então o Igonodonte, que já está prontinho. Vamos lá, pronto, liberado aí. Saindo o nosso dinossauro, olha que bonito, muito lindo. Lembra bastante mesmo o dinossauro da Disney, né. Até deviam colocar uma skin do Aladar, né. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Uma bela homenagem. Olha ele saindo aqui, bonitinho. Vamos ver como é que ele tem aqui de status então. O nosso querido Igonodonte, ele tem basicamente 55 de ataque e 18 de defesa, mas vocês sabem que infelizmente isso aqui não conta, é inútil, porque o dinossauro simplesmente vem e ataca ele. Ele não tem, por enquanto, como se defender, né. Eu acho que eles vão adicionar isso no futuro. Vamos ver aqui qual é o máximo de população dele que ele suporta. Se eu não me engano é aqui. É, aqui, ó. Ele vai de 1 a 20, no caso dos dinossauros que estão em volta, né. E o grupo social dele é de 1 a 10. Interessante. Agora provavelmente vai aumentar com a presença de mais um Igonodonte, que aliás virou o alfa. É o alfa? É, o alfa. E olha que skin bonita. Muito linda esse skin mesmo. Muito linda mesmo. A gente pode ver até aqui que vai aumentar provavelmente o grupo. Ah, isso não deu boa, ó. Chegou mais um aqui, ó. Olha esse aqui. Nossa, simplesmente muito linda. Eu gosto das skins, assim, mais simples, né. Mas o que eu não gosto é aquelas skins muito camufladas. Tipo um verde, assim, eu não gosto muito. Não é meu atrativo. Mas essas skins aqui estão bem bonitas mesmo. Eu não gostei muito dessa skin padrão. Um tom mais escuro eu também não curto tanto, assim. Depende se tem alguns detalhezinhos, tipo essa aqui, ó. Mas mais simples. Eu curto daí, eu acho mais legal. Mas essa aqui eu não gostei muito. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. Eu vou aproveitar também e mostrar pra vocês aqui, ó. A quantidade de skins que ele tem. Vocês podem ver. São uma, duas, três, quatro, cinco skins. Seis com a padrão, no caso, né. Então ele tem seis variedades de skin. Contando com a padrão. Mas pra adicionar são cinco. Assim como o Gododon, que eu vou mostrar agora. Cadê? 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 Aqui, ó. Ele também tem cinco. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis com a padrão. E o nosso queridinho. O queridinho Caixaradontossauro. Ele tem exatamente... Vamos olhar aqui. Ele tem exatamente... Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. É, exatamente seis também. Bom, então é isso. Já vou mostrar agora os nossos pescoçudos aqui. Vou liberá-los. Vamos lá. Liberar aqui. Eu também fiz aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Liberando eles. Vamos conferir o tamanho que ele tem. Vamos ver. Pelo que parece, ele tem o tamanho do... Talvez um pouco maior que o Brack. O Brack, na verdade, é um pouquinho menor que ele, pelo que parece. Mas ele é bem grande, olha. Nossa, ele é musculoso. Você pode ver aqui, ó. Ele parece meio musculoso. Sei lá, eu achei. Geralmente, os sauropodes que a gente tem aqui são bem fininhos. Um manequim sauro. Ele é bem fininho, né? Você sabe. O pescoço dele é bem fininho. Esse aqui parece mais... Eu achei bonito. É um jeito diferente de sauropode, né? Sei lá, o que vocês acharam. Olha o jeito que ele se move. Parece mais agressivo também. E aqui temos uma skin já branca. Olha que bonita. Meio branca, na verdade, né? Bem bonitinha mesmo. Vamos ver. Já está saindo outros aqui. Olha essa skin aqui, que é mais acinzentada. Essa aqui é mais padrão Jurassic Road, né? Que é uma skin bem cinza. Que geralmente eles utilizam. É um cinza meio escuro. E olha esse aqui. Esse aqui já é mais não tão simples. Porque ele já tem mais detalhes, ó. Muito bonita. Eu gostei. Estamos aí, então, com os nossos sauropodes. Vamos clicar neles para ver como é que é aqui. Eles têm exatamente 46 de ataque e 0 de defesa. Até porque eles não atacam os sauropodes, infelizmente. E o grupo social deles é de 1 de 3. E a população é 0 de 15. Olha que interessante. Eles estão ficando... Ih, estão meio brabos um com o outro. Até porque tem mais de 3 aqui. Eles não estão muito legais, não, galera. Estão meio... Estão meio pedacara. É porque tem 4 e o limite é 3, né? Mas beleza. Vamos soltar agora, finalmente, a grande estrela épica deste vídeo. Que é o Karcharadontossauro. Estamos com quase todas as skins dele. E a gente pode fazer algumas batalhas épicas também. Olha ele saindo aqui. Olha o Karchar. Eita, a cabeça dele é bem mais fininha do que eu me lembro. O Karchar, se eu não me engano, é assim, galera. Eu acho que ele é meio diferente. Eu vou deixar o crânio dele aí aparecendo. Daí vocês me falam se está exatamente igual. Eu vou deixar vocês falarem nos comentários. Vou deixar o crânio dele original passando aí para vocês. Ele parece mais um lagarto, se a gente for ver, né? Tipo essa cabeça aí, tudo espinhenta. Bem sinistro. E aqui temos mais uma skin. Olha, essa skin do canal aqui, bonita. Eu adoro azul, galera. Eu tenho meio que uma tara pelo azul. E aí, temos o grito dele. Vocês escutaram agora? Olha que da hora. Esse aqui é bonitinho. Mas já é muito bonitinho. O Karchar em si não é tanto. Mas as skins deixam ele bonitinho. Ele é cheio de espinho. É exatamente igual ao lagarto. Vocês podem ver. Já vamos clicar nele aqui. Depois eu vou para outra skin ali para mostrar para vocês. E ele tem aqui 102 de ataque e 35 de defesa. E o social dele é 2. E a população geral, no caso, é 15. Olha que interessante. Então ele pode fazer um casal aí mesmo. Aqui temos mais um Karchar saindo. Esse Karchar já tem uma tonalidade meio preta e amarela. Achei mais ou menos. Até porque eu não curto tanto a tonalidade do preto. Só se fica todo preto mais simples, aí fica mais bonito. Ou dependendo se tem alguma cor chamativa, tipo amarelo aqui. Mas eu acho que o amarelo não ficou tão legal. Sei lá. Minha opinião, galera. Claro que vocês podem ter achado legal. Óbvio. Cada um tem a sua opinião. Olha. Coitado, galera. Não se alimentou. Já vimos uma animação. Com certeza ele tem a mesma animação dos grandes Apex. Aí o Espinossauro, o T-Rex. Ele tem a mesma animação. Nem tem por que a gente ficar olhando isso. É mais pra mostrar eles mesmo. Olha que bonito aqui, ó. Essa skin eu achei... Até a tonalidade de verde ainda que eu não gosto. Então, achei mais ou menos. Vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui é mais da hora. Esse aqui eu curti. O que vocês acham? Fale aí nos comentários qual caixa vocês acharam mais bonito. O azul, o preto e amarelo. Olha ali, ó. Vamos ver capturando. Ih, pegou. Nossa, jogou por cima do enganador. Vocês viram? Ó, vai pegar outro aqui, ó. Vamos ver. Ih, já era. Pegou pelo... Ó, esse é diferente. Ele pegou pelo corpo. Interessante. Ah, tá aí uma animação diferente, né? Foi só falar. Mas eu acho que a de batalha, né? Que é o que eu tava falando. São todos iguais. Aqui, então, estão os nossos caixas. Qual deles vocês gostaram? O azulzão aqui. O preto e amarelo. O preto e verde. Ó. Opa. Eles tão brigando aqui. Vamos ver. Mas estão de frente um pro outro. Já tá rolando treta, galera. Deu uma mordidinha. É, de fato, como eu falei, né? É a mesma animação. Não muda nada, na verdade. Mas, pelo menos, a gente tem já uma espécie diferente. O que vai contra o que eu falei. Tava especulando, na verdade. Na época que lançaram os híbridos. Um mês atrás, mais ou menos. Eu tinha falado que eu achava que eles iam começar a liberar, na verdade, dois híbridos e um dinossauro diferente, que eles fizeram, né? Liberando o Troodon. Mas, no fim das contas, eles nem liberaram nenhum híbrido. Simplesmente largaram três dinossauros nessa nova DLC de 10 reais. Bem interessante. Então, pelo que parece, eles vão, sim, tentar adicionar mais dinossauros novos. E também os híbridos, eles podem acabar deixando o meio de lado, mas talvez eles tragam aí, já na próxima atualização, de repente, vamos ver mais alguns híbridos. Talvez eles façam aquela, tipo, híbrido nessa atualização, não híbrido nessa. Híbrido nessa, não híbrido nessa. De repente, eles fazem isso. Antes de finalizar o vídeo agora, eu vou mostrar um pouco dos modos desafios pra vocês. Por que eu falo modos desafios no plural? É justamente porque agora eles dividiram o modo desafio. Então, uma região ficou fácil, a outra ficou difícil. Vocês vão ver exatamente agora. Eu vou voltar pro menu principal. Vamos lá. Voltando aqui pro menu principal. E olha que interessante. Estamos aqui, então, nos novos desafios. Aqui estão eles. Vocês podem ver que eles separaram agora. Quando a gente clica, cada ilha tem a sua modalidade. Por isso que eu falei até modos desafios no plural. Você clica na nublar, tem o fácil, médio e fico que nem tinha antes. Aí você clica ali. Opa, eu saí aqui. Aí você clica na muerta, por exemplo, tem o fácil também. Vocês podem ver que à medida que a gente for completando nas outras ilhas, já vai liberando mais coisinha aqui. Padrão de skins. Até tem a padrão aqui do Indominus que eu tive que liberar, que eu não liberei pra vocês, que é aquela toda preta. Até já usei em thumbnail. Muito legal, galera. E temos aí, então, muito mais coisas para fazer no Jurassic Evolution. Muito mais coisas pra gente zerar até. Pelo menos aqui vieram algumas coisas na hora que você completa 100%, né? Veio aí, pelo menos, as skins padrões que iam vir na atualização que eu falei, mas acabaram vindo na DLC. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentar e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. E o nosso Twitter que eu fiz aí pra vocês, é só seguirem tudo, tá na descrição ou se não no tópico fixo. E outra coisa, galera. Talvez vocês tenham notado uma melhora na qualidade, mas é que chegou finalmente o meu computador. Mas ainda tem dois vídeos que eu tinha guardado, então eles vão estar na qualidade antiga. Mas agora vocês podem ver que a qualidade tá melhor, porque eu tô investindo muito mais no canal, que é o que vocês merecem. Então é isso, muito obrigado, até mais e tchau, galera. Não esqueçam de comentar o que acharam dessa atualização. Fui!